Olá, cliente e amigo da Arena News, Carlinhos Pinheiro, a todos os amigos aí. Estamos aqui na nossa concessionária Rodobens Automóveis Toyota de São José do Rio Preto, a maior concessionária Toyota da região. Estamos aqui com essa belíssima máquina, uma novidade, na realidade, uma exclusividade. Estamos falando nada mais, nada menos do que o veículo mais vendido do mundo, na sua melhor versão de design, de conforto e de tecnologia. Esse modelo aqui é o primeiro híbrido flex produzido no Brasil, o primeiro híbrido flex do mundo, é o Corolla Híbrido 2021, com duas motorizações combinadas, um motor a combustão de 1.8 e um motor híbrido exclusivo da Toyota, exclusivo à unidade na Rodobens, um veículo, eu vou chamar o câmera aqui para fazer algumas margens internas, um veículo completamente sofisticado, com acabamento ímpar, teto solar, painel totalmente digital, multimídia integrada e totalmente conectada com iPhone e Apple CarPlay. Nós temos banco elétrico, comandos de áudio, som e menus do carro totalmente integrados no volante, um acabamento completamente diferenciado da categoria, com bancos bicolores, ar-condicionado digital dual zone, piloto automático, o carro com muita, com muita tecnologia, sistema de condução econômica, sistema de condução esportiva, um exclusivo teto solar na versão híbrido premium, e tudo isso, tudo isso por apenas 140.990, versões a partir de 140.990, com taxas juntamente ao banco Toyota de 0,99. Esse veículo aqui, ele pode ser seu com uma pequena entrada de 60%, mais 36 parcelas de 999 e saldo residual juntamente com o banco Toyota na modalidade ciclo Toyota. Corolla híbrido, a sua melhor versão, com muita tecnologia, com muita sofisticação, beleza e design, você se encontra aqui na Rodobens Automóveis Toyota, estaremos com o endereço e o telefone aqui. Então, venha para cá, temos uma unidade especial para test drive, devidamente equipada com acessórios, para o cliente que quer sentir a verdadeira sensação de dirigir uma máquina, uma máquina silenciosa, uma máquina econômica e confortável, é esse belo carro aqui, é o Corolla Toyota Corolla Híbrido 2021. Pela Toyota, isso aqui é muito mais do que um motor, isso aqui literalmente é uma obra de arte produzida pela engenharia Toyota. Aqui nós podemos ver e separar, essa parte é o motor a combustão, o motor 1.8, movido a etanol e gasolina, e essa outra parte aqui é o motor elétrico, que é o chamado motor híbrido. O que é o sistema híbrido, falando um pouco mais? Eles funcionam em sincronia, de acordo com a necessidade de velocidade e potência necessária ou solicitada pelo condutor. Então, vai de acordo com a via, com o meio que o cliente vai estar utilizando. O que é mais importante aqui? O acionamento de ambos os motores, a sincronia, o funcionamento, isso não depende de um start, de um posicionamento humano, ele funciona de maneira automática. E o mais impressionante, esse motor, a versão híbrida Toyota, não há a necessidade de recarga, ou seja, ele funciona de maneira ecológica, no sistema regenerativo. O que seria o regenerativo? Híbrido, ele carrega por sistema de indução, aceleração e frenagem, gera energia com a inércia, essa energia gerada pela inércia, vira energia captada pelas baterias do carro. Tudo isso, tudo isso, com oito anos de garantia. Nós estamos falando de um carro que não tem três, não tem quatro, não tem cinco, é oito anos de garantia. Então, sistema híbrido, falando de uma maneira bem sintética, bem sucinta, para vocês, clientes aí. Venha para cá, venha com a Rodobens. Obrigado. Obrigado.